Vamos provar a fórmula para a derivada de e elevado a x. Acho que esta é uma das coisas mais surpreendentes que existem, dependendo de como vem o cálculo, a matemática ou mesmo o universo. Bem, vamos essencialmente mostrar, e já vos disse isso antes, que a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x, o que é incrível. O declive da tangente em qualquer ponto do gráfico é igual ao valor da função nesse ponto. O declive da tangente à exponencial é igual à própria exponencial. Isto é espantoso. Também significa que a segunda derivada, em qualquer ponto, é igual ao valor da função nesse ponto. Ou a terceira derivada, ou a derivada de ordem n. E isto nunca deixa de me surpreender. Mas, de qualquer modo, vamos lá voltar ao nosso trabalho. Então, como vamos provar isto? Bem, já provámos isto mesmo antes de começar este vídeo. E algumas pessoas chamam mesmo a isto definição de e. Olham para isto ao contrário. Dizem que existe um número para o qual isto é verdade. E chamam esse número e. Isto quase que pode ser visto como um raciocínio um pouco circular. Mas nós definimos e como sendo o limite, quando n tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Depois, usando esta definição, podemos mostrar que a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. A derivada do logaritmo de base e de x é igual a 1 sobre x. Agora que provámos isto, vamos usar este resultado para mostrarmos este. Vamos continuar a mudar de cores para mantermos isto bem interessante. Vamos calcular a derivada de ln de e elevado a x. Isto é quase trivial. Isto é igual ao logaritmo de a elevado a b, que é igual a b vezes o logaritmo de a. Portanto, isto é igual à derivada de x ln de e. Qual é o expoente a que temos de elevar e para obtermos e? Bem, é 1, certo? Isto fica igual à derivada de x, que mostramos como sendo igual a 1. Acho que demonstramos isso. Espero bem que sim. Se não demonstramos, isto é muito fácil de provar. Muito bem, fizemos isso. Mas agora vamos fazer isto de outra maneira. Vamos usar a regra da cadeia, ou a regra da derivada da função composta. Então, o que nos diz a regra da cadeia? Se temos f de g de x, onde temos uma função como função de outra, a regra da cadeia diz-nos que temos de calcular a derivada da função interior. Assim, d de x de e elevado a x. Depois calculamos a derivada da função exterior e compomos isso com a função dentro. Podemos ver isto desta forma. Então, temos de calcular a derivada de lnx e depois substituir o x por e elevado a x. Sei que isto pode parecer um pouco confuso. Podíamos ter escrito d e elevado a x aqui embaixo. Mas acho que já sabem o que é a regra da cadeia. Isto é igual a 1 sobre e elevado a x. Isto vem disto aqui. Mas em vez de termos x, temos e elevado a x. Portanto, isto é apenas uma aplicação da regra da cadeia. Bem, e o que sabemos mais? Sabemos que isto é igual a isto e, por outro lado, é igual a isto. Então, esta derivada deve ser igual a isto. Esta derivada deve ser igual a 1. Então, vamos apenas multiplicar ambos os lados desta equação por e de x. Olhamos para o primeiro membro. Neste membro, ficamos com esta expressão. A derivada de e elevado a x vezes... Vamos multiplicar ambos os lados por e elevado a x. Vezes e elevado a x sobre e elevado a x. Escolhemos colocar o e elevado a x junto a este fator. Fica igual a e elevado a x. Isto dá 1. Podemos riscar isto e terminamos. Talvez não tenham ficado completamente satisfeitos, mas resulta. A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Acho que a escola ou a nação deviam fazer um feriado nacional ou assim para as pessoas poderem refletir mais sobre isto. Pois é realmente fascinante. Depois, isto levaram-nos a resultados ainda mais dramáticos num futuro não muito longínquo. De qualquer modo, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.